Tá acabado Eu falei pra você, eu falei pra você, eu falei Graças a Deus já fiz Eu falei que a gente não aguenta mais, senão acredita Ó pra que que serve aquele dedo lá, a ponta do dedo torto lá, ó Ó, tá vendo? Pra que que serve o dedão torto? Pra fazer a massinha da mandioca, gente Ó lá, ó Ô vó, agora a senhora põe no congelador, essa forma E depois passa na farinha de rosca com... Se tiver dura, eu passo no mingau de farinha e na farinha de rosca Mingau de farinha com farinha de rosca? A vó faz um mingau de farinha, molha elas no mingau de farinha Depois passa na farinha de rosca e põe no congelador de novo Né vó? Ó, aí pessoal, feito, hein? O que é fazer é feito Facinho fazer coxinha de mandioca e fica uma delícia, gente Ó Fica uma delícia Graças a Deus, hein, ó Tá pronto Vó, então é isso agora E a roelinha não achou, né? Aquele remédio me deixou a boca amarga Vai lá, chupa uma bala Hein, vó Você põe no congelador agora? É, vamos ver se dá aí, né? Porque O que que precisaria? Ter espaço? A gente tem espaço Uh, você tem, ó Espaço suficiente Aqui, ó É, vem cá pra você ver, ó Ah lá, lá em cima, lá Ó, Caio Vai, põe lá Vou beber um bolinho de cerveja Vai, vó, pega lá Então eu segurei minha porta Vou beber um pouquinho de cerveja Ela fecha, só pra fechar é um Tá vendo, pessoal? Vai, põe um pouco Isso Põe aqui no congelador agora, ó Isso Tá vendo? Isso Ó, e deixa Até amanhã de manhã, vó Isso aí é pra quando eu for passar a minha farinha Ela tá durinha Tá durinha E não se amassa Não se amassa, né? Não se amassa Então ela vai ficar até amanhã, vó Aí? Se, se der tardezinha Que viajadura Não, ó Eu preciso filmar Quando for fazer esse procedimento Do mingau e da farinha Não, não Não precisa, não Eu preciso pro pessoal saber Como é que é, vó A gente tá explicando Pro Brasil inteiro, entendeu? Tá bom Tá bom Então eu espero Se eu for fazer de noite Eu te aviso Não, só amanhã Hoje eu não vou comprar Farinha de mandioca hoje Não é farinha de mandioca É farinha do quê? De rosca Ah, farinha de rosca Farinha de pão Então, eu não vou comprar hoje O que que a vó tem? Nas costas Eu vou fazer uma massagem já Da hora nas suas costas Aguenta aí Deixa eu ver o que o vó tá aprontando aqui É, eu preciso ir lá na padaria Comprar farinha de rosca e pão Farinha de rosca e pão Beleza De onde que você é Pra ir comprar o pão Não foi Beleza? Beleza Já, já, vai Pra quê? Seca essa latinha aí Não, não quero Toma Eu não quero mais Nem eu, nem eu, nem eu Vovó, essa carne aqui seria bom comer, né? Ah, não come, né? Não pode deixar uma fora Aí, ó Vê o que tem Vai comprar pão Põe no meio do pão Carninha com pão? Pão com carninha? Não, carninha Não, carninha Olha o tanto que sobrou Que delícia Dá até pra fazer um pastelzinho, hein? Pastelzinho da dona Elza Saudades Saudades do pastelzinho da dona Elza, hein? Saudades, hein? Faz tempo que não sai um pastel aqui, hein? Mas vai sair Agora vai sair Agora as coisas estão melhorando Só porque eu não posso comer Não é porque não pode Eu não posso comer Só isso Porque você não pode comer Mas senão ia sair Tá certo Toma, pode tomar Eu não quero mais Ah, nem eu, nem eu Não quero mais, não Eu não quero mais Vovó Então foi isso Aí agora, na hora que a senhora For passar lá na farinha de rosca A gente observa o que você vai fazer Pra não ter erro O pessoal não ter dúvida De como é que faz Tá bom? Tá bom Combinado, então Fechou Lacrou Fechou Lacrou, fechou Beleza? Ó Esse pão que não caiu muito Tá aqui Ah, é? Ah, pode comer essa carne aí? Pode Então beleza Combinado, então Combinadíssimo, hein? Fechou Pessoal Parte 3 Daqui a pouco, hein? Parte 4 Daqui a pouco Beleza? Daqui a pouco Então Fé Consta Vamos